Vai chegando o Fluminense, Wagner, na entrada da área, pode bater, arrumou na perda esquerda! Gol! Wagner! Numa bomba na perda esquerda! Pra levantar o torcedor no Maracanã! A calma que pediu a defesa do Fluminense, dominou e bateu o Wagner no ângulo! Sem chances para o Ricardo Berda! Sai na frente o Fluminense, Edinho! E que golaço, né, Júlia? A torcida estava pedindo a velocidade!